Na última quarta-feira, dia 14, foi encerrado o processo eleitoral que escolheu a nova diretoria e o novo Conselho de Representantes da Sedufisme. A apuração dos votos foi realizada no auditório do sindicato na noite de quarta-feira e acompanhada por integrantes da chapa que concorria ao pleito, dirigentes da atual gestão e candidatos ao Conselho de Representantes. Ao final da contagem dos votos, a comissão eleitoral referendou a eleição da chapa Sindicato pela Base, que estará à frente do sindicato no bienio 2014-2016. Na diretoria, então, do Sedufisme, teve um total de 221 votos na chapa, na chapa 1, então, estão eleitos efetivamente como diretoria do Sedufisme, a chapa 1. Parabéns! O presidente eleito da Sedufisme, professor Adriano Figueiró, avaliou o processo e apontou as perspectivas para o próximo período. Eu acho que nós estamos extremamente satisfeitos porque conseguimos uma votação de 87% dos eleitores aprovaram a nossa chapa e isso mostra a seriedade das nossas propostas e a vontade da gente, efetivamente, agora partir para a ação concreta de tudo aquilo que nós entendemos que precisamos avançar para o sindicato. Então, houve uma boa participação em todas as unidades, incluindo o CESNORS, incluindo o DESME e é isso. Agora é trabalhar, é trazer o sindicalizado mais para perto do sindicato e fazer com que na próxima eleição nós consigamos um percentual ainda maior de aprovação da chapa. Além da direção, a votação também escolheu o novo Conselho de Representantes da Sedufisme. Um dos eleitos no pleito foi o professor Jihad Mohamed, que acompanhou a apuração dos votos. Bom, é participar mais ativamente nas questões que envolvem as decisões com relação à carreira docente, ao papel do professor. Então, trabalhar mais com a base, se aproximar mais da instituição. A professora Rita Pauli, presidente da Comissão Eleitoral, comenta como foi o andamento do processo de escolha da nova diretoria e do Conselho de Representantes. Ocorreu tudo dentro do previsto, eu acho que tudo dentro da normalidade, inclusive todo o período, em que nas próprias urnas não teve nenhum problema assim que pudesse ser tão importante, que colocasse em xeque, por exemplo, a própria eleição. Então, acho que correu tudo bem, acho que foi um processo tranquilo e os resultados já estão aí, né, da eleição da própria diretoria e do Conselho de Representantes. O atual presidente da Sedufisme e conselheiro eleito para a próxima gestão, Rondon de Castro, também destacou a importância do processo eleitoral e o período de transição que se inicia agora. Olha, na verdade, já era esperado isso, já existem providências para que a próxima gestão seja informada do planejamento das situações, tanto da questão administrativa, apresentação do próprio sindicato, do funcionamento do sindicato, a questão do que é produzido aqui, das lutas que nós estamos travando, o que nós não temos sequer muita dificuldade, porque é um grupo que já está engajado nas lutas da nossa cidade, já não tem um movimento recente. Então, agora nós só temos que aguardar mesmo a posse deles para começar uma nova fase do sindicato. Com um total de 255 votantes, a chapa Sindicato pela Base recebeu 221 votos, o que representa 87% do total de votantes, sendo 27 votos brancos e 7 nulos. Já o Conselho de Representantes ficou com a seguinte disposição. Na suplência ao Conselho estão os professores Para o Conselho de Representantes, houveram ainda 7 votos brancos e 10 votos nulos. Além disso, a votação apontou também a nova direção do Andes Sindicato Nacional, com um total de 255 votos, sendo 214 na chapa Andes de Luta e pela Base, a única que concorria ao pleito, 33 votos brancos e 8 nulos. A apuração final dos votos de todas as sessões sindicais será finalizada na próxima semana.